Diante de tantos estragos causados pelas enchentes no estado, hoje um congresso na capital levantou um tema importante sobre o uso de tecnologia para diminuir os riscos decorrentes de enxurradas. A quinta edição do congresso reúne mais de 400 engenheiros e arquitetos de todo o país com o objetivo de debater o uso da modelagem da informação da construção, mais conhecida como BIM. O projeto do professor Sérgio aplicou a metodologia para entender como as fortes chuvas e possíveis enchentes podem trazer prejuízos em uma área a ser construída. Foi feita uma digitalização de uma área central de maior criticidade quanto a essa enxurrada, essa enchente, e depois aquilo foi modelado em BIM e colocado dentro de um modelo hidrológico para verificar a enchente, como se comportava. Algumas alternativas foram estudadas para a inserção dessas barreiras, dessas barragens e de piscinões de contenção. Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostra que nos últimos 10 anos os desastres decorrentes das chuvas causaram prejuízos de mais de 9 bilhões de reais em Santa Catarina. E a pergunta que vem à tona é, teria como mudar essa situação? O uso da metodologia BIM pode sim mudar o cenário aqui em Santa Catarina através das construções. É que torna mais fácil a criação de projetos sustentáveis. Ou seja, um planejamento eficiente, capaz de entender os possíveis riscos às estruturas físicas e evitar transtornos. Isso significa construir com qualidade e trazer mais segurança às pessoas que vão viver em uma moradia, levando em consideração também o clima da região onde esses cidadãos vivem. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina destaca que o uso da modelagem é obrigatório e contribui para que se possa ter construções cada vez mais seguras. Se eu tenho os projetos muito bem feitos, muito bem desenhados em 3D, em BIM, eu consigo identificar cota de enchente, eu consigo identificar a questão de um telhado mais adequado para resistir chuva de granizo, por exemplo, rotas de fuga, plano de contingência e emergência. E antes da construção de qualquer estrutura, é preciso ter acesso à informação, o que também ajuda a entender mais sobre o clima e como se prevenir de eventos climáticos extremos. No Congresso, a Defesa Civil trouxe essa discussão, compartilhando a experiência do projeto Defesa Civil na Escola. Nós somos o Estado que tem a maior recorrência de eventos adversos e de diferentes tipologias no Brasil. E nós precisamos que, desde a infância, desde a adolescência, os estudantes aprendam a conviver com o risco, mitigando, estando autopreparados e resilientes.